Salve galera, beleza? Tô aqui no mais uma edição do Fala Iaia E hoje eu vim aqui trazer pra vocês Uma entrevista aqui com o meu mano Primata MC Espero que vocês curtam aí esse vídeo Deixa aqui também suas perguntas Que depois o Levi vai tá lá Sempre respondendo vocês E é isso gente, não esquece de seguir Ele lá, os trabalhos dele vão até aqui Embaixo pra vocês poderem Ver, conferir aí E vamos à entrevista aqui E aí mano Primata, obrigada por ter aceitado O convite pra participar Esse vídeo junto comigo Eu que agradeço Podendo trazer um pouquinho do seu trabalho pra galera conhecer Sim, sim Cara, o maior respeitador da área Tamo junto Comecei a ouvir falar do seu trabalho No ano de 2013 Mais ou menos E tipo Tinha poucas pessoas que produziam Em Macaé E ouvir falar Sempre tinha curiosidade Em saber como você trabalhava Depois você foi na casa do Narciso Pra gravar as músicas E eu vou te conhecer um pouco Saber que Tu é fera mesmo Ah, quem der Quem der Faça respeito aí E vamos lá Primeira pergunta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô preparado hoje Quero ver Vamos ver Primeiramente, né Vamos saber O que que tem Todo nome tem uma história E qual é a história Pelo nome Primata MC Eu sabia que você ia perguntar isso Eu ficava muito tempo pensando Na verdade eu precisava de um nome Pra começar Quando eu comecei a produzir Eu não sabia qual nome é o certo usar E tal E não tem muito uma história Assim por trás Eu precisava de um nome Eu pensando lá Tinha muitas opções E tal Tentei usar alguma coisa Com o meu nome mesmo Marcos Glevy Mas não fluia Eu uso mais esse nome agora Marcos Glevy Pras produções Mas também eu uso Primata Só que Primata surgiu Porque eu precisava de um nome E Não era uma coisa que Tipo A galera já tinha chamado Não, não Na verdade não Eu precisava de um nome artístico E aí surgiu assim Do nada Esse nome Primata Primata MC E E aí Dessa Do nada assim Virou Primata O pessoal começou a chamar De Primata Não sei porquê Também pegou do nada Não me lembro de ter Comentado com Todo mundo Eu botei E pegou na verdade Tipo A coisa deu certo É Deu certo E E foi meio assim Até Foi um nome bom Porque Bate de frente Com essa Com essa parte Do preconceito Assim De chamar de macaco Não sei o que Mas Na verdade Não tem nenhuma relação Com Com o macaco em si É Mais um nome Mesmo artístico E Não foi nada De Premeditado Não Nada Premeditado Se a pessoa Ah Vou botar isso Que vai ter Ligação Com o macaco Assim Não É Não Não foi Mas bate de frente Com esse pensamento Até porque Eu acho que Que essa comparação Aí é bem chula De comparar A cor negra Com o macaco Não sei o que É uma comparação Que pra mim Não tem nada a ver Entendeu? E Também Eu achei um nome Que era Que é um nome Forte Assim Apesar de não acreditar Que o homem Venha do macaco Não sei o que Essa coisa toda Dessa teoria Que também É o ciência Mas foi só O nome artístico Que eu precisava E ver esse nome E ficou Pegou E você se aproximou Da cultura hip hop Através da dança Sim Da dança de hip hop Também Hoje em dia Você pratica Ou isso não faz mais Parte da sua vida Você não acompanha Nesse grupo Entendi Não Antigamente Eu gostava muito Dessa parte Da cultura De dança Assim Do break De b-boy E tal Foi aí que eu comecei No Cien Lá Vi que tinha A aula lá De hip hop De dança E foi por aí Que eu fui começando A me Me interessar Por essa parte Do hip hop Da batida Em si Eu ouvia Muita música Internacional lá Também Ouvia algumas Nacionais Das antigas Entendeu? Mas Aí eu comecei A me envolver Com dança Hoje em dia Eu não pratico Não danço mais Estou mais focado Na produção Entendeu? Focado mesmo Na produção De produzir Foi um hobby Só É Foi uma coisa Que eu gostava Na época E E fui Comecei Fiz umas aulas Qual ano Que isso Aconteceu Foi aproximadamente 2006 2007 Não lembro Não lembro Eu sou muito ruim Mas foi por aí E era pertinho De casa Na época Na rua de casa Aí depois Eles mudaram Mas eu já tinha parado De dançar E já tinha começado A me interessar Mais pela área De produção Tinha algumas letras Que eu fazia E tal E como é que você chegou Até a produção Tipo É Então E te levou A despertar Interesse Na produção Entendi De onde que veio Tipo Esse interesse E você A oportunidade De ver Tipo Alguém Produzindo Sim Então Surgiu Meio Que como Eu tinha A partir Dessa parte Da dança E tal Eu comecei A compor Algumas letras E Começou a surgir A vontade De gravar De De saber Como é que Como é que gravava Eu ouvia Alguns MCs Lá E Ficava Me interessando Pela parte Da produção Como é que Aquilo Acontecia Como que O cara Botava lá O microfone Do nada Gravava Aquilo se Transformava Numa música Entendeu E foi Meio por aí Foi me interessando Por produção Na época Não tinha Muita referência De por onde começar É Não Não tinha Muita coisa Assim na internet É Eu acho Que é mais fácil Você Ir lá Pestisar Sobre Como mexer nos programas Não tinha tanto recurso Tudo foi Mais que esforço Foi esforço E procurei Aprender mesmo Sempre pesquisando Sempre Querendo melhorar Na produção Até hoje E Mas tinha Alguém Te auxiliou Nessa Sua caminhada Ou você Tava ali Você Você Foi mais Foi mais por mim Eu comecei A Me interessar A pesquisar Bastante Para Para produzir Mesmo as minhas coisas Entendeu Transformar Aquela letra Que eu fazia Em música Em gravar Aquilo Aí eu comecei A comprar Equipamento Microfone Condensador Que eu não sabia Nem que existia Entendeu Aí Mas Começa Gravava Antigamente Eu gravava Com Com Aqueles microfones De pc Que ficava Assim Apoiado Ela tinha Um rastezinho Assim Gravava com aquilo Botava um panozinho Em cima E depois Eu comecei A comprar Só no improviso É Normal Aí comecei A botar A pesquisar Mesmo Descobri Que tinha um filtro Que botava Na frente Antes Para Para Não dar O puffing Que a gente chama Que é Os sons Os sons Das palavras P, B, S Que pegam muito forte Como o microfone É muito sensível Aí Aí pesquisei Tem essa parte Do filtro O microfone Que é Condensador dinâmico E por aí vai Tem muita Foram Muitas pesquisas Muitos anos Tentando Me aprofundando Nessa parte De produção Porque É É uma área Assim Que Que é Muito Tem muita informação É muita complexidade Entendeu Então Foi por aí Eu comecei A pesquisar Lá mesmo E vi Que tinha Uma faculdade Disso Que eu nem sabia Que tinha E por aí Foi Me inscrevi lá Comecei Estudei Não cheguei Nem a me formar Na verdade Você teve que Deixar a faculdade É Deixei a faculdade Tive que voltar Para a Macaé A faculdade É lá no Rio Mas foi bom Porque eu conheci Muita gente lá Você veio Mais redes Contato Fez bastante contato Muita experiência E eu ainda busco Ainda busco Mais produção Melhorar a qualidade Sempre melhorar A intenção É sempre melhorar E o que que essa experiência Te trouxe aí De você lá No RJ Bota lá Porque todo mundo Pensa que Macaé É Rio de Janeiro A gente sabe Que é Tipo assim É quatro horas De viagem Então é Meio distante A família Ficou aqui Certamente E como é Que foi Para você Desafio Assim Você Largou tudo E foi Foi fácil Para a sua família Aceitar Entendi Não Foi tranquilo Minha família Me apoia Bastante nisso Minha família A maioria São músicos A maioria São músicos Lá Meu pai Então ele estava no sangue É Ele estava no sangue Meu pai Meu tio Meus primos Todos tocam lá também Estão envolvidos Com a música De alguma forma E Aí eu comecei Nessa parte aí A pesquisar Bastante É Não foi difícil Me afastar um pouco Lá Até porque Depois eles foram Morar lá Comigo também Entendeu Ah Passaram Passaram o tempo A faculdade era De dois anos Eu acho Que eu Cheguei a fazer Um Dois períodos Dois ou três A faculdade Era de cinco períodos Se não me engano E Deu para aprender Bastante coisa Deu Muita coisa Eu já tinha visto Mas Aprendi bastante coisa Também Claro A gente sempre aprende E Foi interessante Foi uma Fase boa Assim Que deu para aprender Bastante Deu para fazer Bastante amizade Também Muita gente lá Que fez faculdade Comigo hoje Também está conseguindo Ter o seu destaque E foi interessante A gente sempre troca uma ideia Sempre busca melhorar Sempre busca estar Trabalhando juntos Também Produzindo E foi meio assim Foi bom Foi uma época boa Eu aconselho Todo mundo aí Que tem interesse Em alguma área dessa De produção De imagem De edição A se especializar A buscar Conhecer Porque isso Evolui Aprimora Aprimora E é bom É prazeroso Você gostando De fazer aquilo Então Mais do que fato Você tem que buscar Conhecimento E melhorar Sempre E Como a gente já falou Aqui Quando você começou Na produção Em Bacaé Poucas pessoas Trabalhavam com isso Principalmente com o rap Que hoje já é maior Do que antigamente Com certeza Na época que você começou Hoje em dia Hoje Atualmente Tem alguém Que você Tipo assim Se identifica Com o trabalho Que você talvez É Não Digamos Se espelharia Mas que você Apocharia Essa pessoa Assim Entendendo Você se identifica Com o trabalho Nela É Eu Tipo Eu fiquei um tempo Afastado Da cena Mais do que Quando eu tava Morando no Rio Então Eu tava mais Preocupado Com o estudo E E aí Eu acompanho Tentava acompanhar Assim O que dava Porque Depois Antigamente Tinha O rap Ainda Tava O rap Assim Pra Da nova escola E tal Tava Tava Começando A engrenar O pessoal A se interessar Mesmo A querer Gravar E tal A querer Compor O pessoal Começou A abraçar Mais o rap Meio que De agora Assim E E E foi bom Foi bom Naquela época Lá não tinha Era meio Mais Difícil Assim Da pessoa Conseguir Botar o trabalho Na pista E tal E E hoje Eu uso De referência Até Meus próprios Amigos Mesmo O Malac Tá Produzindo Lá Tá bem O Jirinho Tá fazendo Beat Pra caramba E vocês Que evoluíram Demais Com o Narciso Tem feito Um trabalho Excelente Pela cena Aqui O local E muita gente Muita gente Eu também Comecei Eu lembro Que eu comecei A produzir Essas coisas Junto com Matheus MT Lá de Cabo Frio Que ele foi Tipo assim Pesado É Bravíssimo Brava Brava A gente tem Até uns trabalhos Juntos E E a gente Meio que evoluiu Junto também Ele Me ajudava Lá Tem o O Junior Beat De Maceió JNR Beat Que ele também É um moleque Que eu passei Muita parada Pra ele Na época Foi meio que Essa Foi uma escola Essa aí Junior Beat MT Teve Ah Tem muita gente Que eu uso De referência Mesmo Tipo assim Do Da cena nacional De No caso De produção Tem muita gente boa E eu lembro Que tinha Na época Luiz Café Já produzia bem Eu não Não conheço ele Pessoalmente Nunca troquei ideia Mas eu vi A produção dele Era boa Ah Tem muita gente Muita referência Tanto daqui Quanto de fora Assim De questão de produção Entendeu Mais ou menos assim Hoje você tem Um olhar mais crítico A cena local Eu sei Porque Antigamente Você tinha A base daqui Você convivia aqui Então Você já tava por dentro Assim Não tinha aquele Olhar muito crítico Digamos assim Você tinha um olhar De dentro Que quem vê de fora É mais fácil É mais fácil Pra falar Entendeu Sim Eu acho Entendeu Então tipo assim Hoje você acha Que você tem um olhar Mais crítico Um olhar diferente Sobre a cena Local Na sua cidade Sim E eu tento ser crítico Sim Pra Da forma De melhoria De tentar melhorar De evolução Mas Da cena Assim Antigamente Eu não via muito Muito apoio Assim Até de Na prefeitura Ou de qualquer coisa Assim Pra cena Pro rap Porque a gente tem Esses projetos de rodas Escutorais Que a gente faz Aqui Que acontece Aqui Na cena E eu vejo Até um pouco Uma falta De meio Que um descaso Até Dessas autoridades Competentes Da prefeitura De qualquer coisa Que seja Em relação A nossa cultura Entendeu Porque Querendo ou não A gente É um movimento Forte Aqui E Essas autoridades Deviam olhar mais Pra isso Pro nosso trabalho Que a gente trabalha De forma independente Entendeu Você tem um olhar Mais crítico Mais por essa parte Mesmo De a cultura Não ter muito Muito apoio Mas Eu tento ser crítico Dessa forma Crítico de melhoria Entendeu Não de criticar Pra rebaixar O trabalho De alguém Mas qual foi A diferença Que você sentiu Tipo Da cena Daqui Pra lá Que é o RJ É o Fervo É a Lapa Tem Tem vários lugares São Gonçalo Vários lugares Que rola Roda cultural Sim E lá é o Ferro A galera já ganha Uma grana Por O trabalho Tudo E a galera daqui Sempre quer alcançar O público De lá É geralmente O que você Você pensa em relação A isso Sim Realmente é O pessoal Quando começa A produzir aqui Começa a botar O trabalho Na pista Que é daqui Da região Dos lagos Interior Eles já vão Quando eles vão Descobrindo as coisas E tal Eles já vão Vendo que a cena Mesmo Acontece muito forte Lá né No Rio Nesse eixo Rio São Paulo Eles veem que a cena É lá E eles já querem Logo que eles descobrem Isso Eles querem ir pra lá E realmente lá Acontece O movimento É muito forte Já foi mais forte Também E tem Ficado mais Cada vez mais forte Com a internet Também E Mas eu não Eu não tento ser Tão crítico Quanto a isso Eu sei que tem gente lá Que tá bastante atuante Lá na cena Que tá evoluindo Que tá ganhando dinheiro Com isso Isso é bom Entendeu É bom É dinheiro com rap Mas Eu acho que isso Todos Todos merecem Sim Mas Claro que cada um Vai ter o seu Momento Exato Até porque Eu acho que também As pessoas não devem Levar isso como prioridade Eu tenho que ir pro Rio Porque é lá que eu vou fazer O meu nome O que vai acontecer Na verdade não Tudo é bem relativo É bem relativo Se a pessoa tiver um talento Se ela for boa mesmo Independente do local De onde que ela Surgiu Lógico que isso vai Acabar ocorrendo Uma hora ou outra De ter que ir pra lá Porque lá acontece Mesmo essa parte De show Assim De Que é Também os artistas Ganham dinheiro Não só com internet Com música É com show também Fazendo trabalho Divulgação Então Então independente disso Vai acontecer Uma hora ou outra De você ter que Migrar pra outro lugar Mas isso não deve ser prioridade Eu acho que a prioridade Deve ser você Trabalhar no seu som Fazer da melhor forma Com a melhor qualidade Que aí as coisas acontecem Com certeza Qual o trombo que você fez Até hoje Assim que você Tipo Fala Caraca Cheguei No nível Assim Não você que não Que você sempre Deve querer melhoria Mas Estou falando assim Que você Até hoje Mais gostou Mesmo Curtiu Entendi É Eu Geralmente Como o seu Portfolio Eu gosto De todos os meus trabalhos Até os antigos Às vezes eu paro Pra escutar Assim Até É bom Porque você vê O quanto você evoluiu Mas Eu gosto da maioria deles Eu tenho Esse som com MT Que acho que é O que tem mais visualização Hoje Da minha produção Mesmo Foi Que a gente gravou Lá no Rio Lá em casa Lá quando eu estava morando lá Foi Amores e Vícios Acho que ela está Com meio milhão Meio por fim Caraca Essa música é maneira Exato Eu curti muito tanto Muito boa essa música O MT também Está Está em ascensão Aí também Eu acho que Essa aí é uma Uma das que Que assim Que eu boto Que eu Que você vê Assim É É Uma delas Que está lá Que está Está crescendo E tal Mas eu acredito Em todas as versões Assim Que Os que eu Estou para fazer E os que Já fiz E tal Muitos eu Tirei da internet Meus mesmo Entendeu Meus assim Gravando E tal Até pretendo Pretendia fazer mais Estou escrevendo Algumas letras Mas Eu gosto Da maioria deles Meu orgulho deles Eu aprendi com eles Comecei com eles Então E os que estão Por vir também É Por aí Essa pergunta É um pouco Descredo Vai Vai Manda que a gente Vai responder Mas já teve algum Algum retorno de danseiro Aí com o seu trabalho Tipo assim Já tive Bem no começo Mesmo Já Eu sempre procurava Cobrar mesmo Um valor mesmo Simbólico Assim De forma de incentivo Mesmo Porque Eu procurava fazer Mesmo Porque eu gostava Mesmo Gosto Do rap Da cultura Procurei Gravar Assim Começar a gravar Porque Não tinha mesmo Quem fizesse E também Por mim E também Porque A galera Queria gravar E tal Muita gente Não sei Por falta de interesse Ou por falta de condição Não se interessava De fazer Assim E De forma de retorno Assim O que eu cobrava Era um valor Que eu cobro até hoje Às vezes De cem reais Cobrava por gravação Não a hora Mas a música Em toda Tinha gente Que nem conseguia pagar Entendeu Mas é assim Acontece Viver de rap Infelizmente Nem sempre Você vai ter o retorno Que você espera De começo E tal Mas Nunca procurei Assim É Você sabe Vocês estão aí No meio Também Vocês sabem Que nem sempre A pessoa Vai poder Investir Mesmo Naquilo Mas É Dá pra ganhar Dinheiro Hoje Hoje que eu tenho Uma visão Assim De como ganhar Dinheiro Com a música Em si Entendeu Com o rap Hoje eu tenho Essa visão E hoje eu procuro Pelo menos Cobrar Assim Aquilo Eu acho Que é mais Por uma Valorização De trabalho Sim Sim Porque você vai Estar ali Horas Se dedicando A uma coisa E E tipo Tem que trabalhar Com certeza Então De alguma forma Aquilo tem que gerar Algum retorno Claro que tem que fazer Por amor Também Com certeza Porque se não fizer Nada com a mão Não dá Não serve Não rende Mas foi Meio assim Eu até falo Com o Malak Que a gente Tem uns projetos Que eu Ajudar ele Lá Na Penépol Não sou bom De inglês Mas Eu não me Preocupo Muito Com o dinheiro Em si Eu faço Mesmo Porque eu gosto Do rap Dinheiro Vai vir Uma hora Ou outra De qualquer forma Entendeu Mas é mais Dessa forma De uma forma De incentivo Mesmo É mais uma consequência É uma consequência Uma forma de incentivo Por tudo Que a gente estudou Que a gente buscou Fazer Entendeu E Mas hoje Eu tenho sido Mais Tenho Buscado Assim Nos artistas Novos E nas pessoas Que estão Começando A ser mais sincero Também Com o trabalho E valorizar Também O meu trabalho Porque De certa forma Assim Dar o trabalho Entendeu Você pesquisar Você gravar Você perder Horas Ali Não perder Seu tempo Perder horas Lá Pesquisando Gravando E De uma certa Forma É uma coisa Que deve ser Cobrada Entendeu Mas É Dessa forma Não tem Muito mistério Não O que vier De parte De retorno Será bem vindo Você tem Alguma crítica Ou algum Elogio Para as pessoas Que estão chegando Agora Que você Queira Esplanar Será que tem Treta Será que tem Uma treta Não Não tem Treta Não Sou da paz Sou da paz Sou da paz Sempre Mas Para a galera Que está começando É isso É pesquisar Se Buscar Melhorar Sempre Você Hoje tem Youtube Tem internet Outras plataformas Que te dão Tudo De mão beijada Então Para quem está Começando Tem que Procurar Se especializar Se envolver Mesmo Com a cultura Entendeu E Nas rodas culturais Que são Que abrem portas Também Você conhece Muita gente Você Se envolve Mais com o rap Conhece Os elementos Da cultura E É mais isso A pessoa Não ficar Muito Naquela Fissura De fama De Querer Estourar Porque Isso aí É É consequência Então Para quem está Começando A intenção É meio Essa Pesquisar Buscar Melhorar Buscar Se conhecer Buscar Sua identidade Entendeu É mais por aí Porque Tem uma 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 identidade Né É Tem que buscar Ter uma identidade Assim Porque É o que faz Hoje A diferença Para o mercado Tem muita Gente Com Som Parecido Na verdade É É bom Você ter Uma referência Mas nunca Fazer igual Ser Autêntico É ser Bem autêntico Na verdade Então Você tem que buscar Sua identidade Se conhecer Estava falando Com o Narciso Sobre isso Até Da parte Que ele se encontrou No trap Então Às vezes O cara Vai se encontrar Mais No ritmo Boom Bap No trap Ou no funk Ou independente Qualquer ritmo Assim Ele tem que buscar Procurar A identidade Dele A personalidade Autenticidade Enfim É mais por aí É isso aí Deixar A sua marca Com certeza O objetivo É sempre esse É isso Ó Valeu aí Eu que agradeço Eu que agradeço Nas próximas aí Patear mais sempre Pega aí pra galera Se inscrever Que eu não to lado Por favor Se inscreve no canal Do Iaia aí Que O canal Ó Em ascensão máxima Máximo respeito Tá aqui Narciso Iaia Vamos se inscrever Dá muito like aí Por favor Muito like mesmo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se segue nas redes sociais Lá dela Do Narciso Tamo junto sempre Tá ligado Ó Não esquece das minhas redes sociais Também não Tamo aí Tamo nativo Vamos trabalhar Vamos trocar ideia É mais isso mesmo É assim que segue É isso gente Vai tá aqui embaixo Aí as redes sociais Pra vocês ir lá Falar com o Primato MC E nas minhas redes sociais Também Me seguir Não esqueça de deixar O comentário de vocês Aqui O que vocês acharam E compartilhar aí Com seus amigos Pra eles assistirem também Valeu Até a próxima Muita luz e pouco foco Entre erros e acertos Coupem-me dos seus propósitos O que eu quero agora é gelo É Já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Olha quanto tempo a vida nos... Olha quanto tempo a vida nos... Por favor